Olá, estamos juntos para acompanhar a Copa do Mundo de ginástica artística etapa de Córtobus na Alemanha. Já, já, Diego Hipólito no salto, a Etienne Franco na trave no solo e a Bruna Leal no solo. Olha, vale a sua torcida nesse momento. Ariela Keslin, a suíça, se apresenta na trave e o próximo é o Diego Hipólito. Ontem o Diego já conquistou a medalha de prata no solo, a Etienne Franco conquistou a medalha de bronze nas barras assimétricas. E eu tenho aqui ao meu lado André João e Daniel Hipólito. São oito mundiais, três Pan-Americanos, três Olimpíadas. É um prazer ter você aqui, Dani. Obrigada, Vanessa. A gente está acompanhando o finalzinho da prova da Ariely. Antes do retorno do sinal a gente pôde ver que ela teve uma queda, então isso já ficou uma prova prejudicada pela queda. Mas foi uma prova limpa depois da queda e espero que ela se recupere com o solo, que ela tem grandes chances de medalha no solo também. Olá, Andréia. Bem-vindo à transmissão. Olá. Já vimos aí quedas na trave, né? As quedas agora estão sendo muito mais despontuadas nesse código atual. Perde um ponto a ginasta que sofre uma queda no aparelho e a trave é aquele aparelho ingrato, né? Obrigada. Obrigado.